O Galaxy Tab S8 Ultra não é o tablet para dar para os seus filhos desenharem ou assistirem vídeos. Esse aqui é o mais avançado já feito pela Samsung e pensado para produtividade ou de alguma forma substituir o notebook. Eu passei uma semana trabalhando com ele para poder te responder. Afinal, o Tab S8 Ultra consegue substituir o seu atual notebook? O preço compensa? Fora isso, o que mais ele tem de características? É isso que eu te conto nesse vídeo. E se você gostou do Tab S8 Ultra, eu deixei links na descrição e se você comprar por lá, nos ajuda a continuar trazendo conteúdos por aqui. E a nossa dica para sempre pagar mais barato é usar o comparador Escolha Segura. Seja como aplicativo para Android ou como extensão do seu navegador, ele compara preços, testa cupons e cria alertas. Tudo para você economizar em qualquer compra online. Recados dados? Bora falar do Tab S8 Ultra? Vai subir a vinheta! Bom, antes de tudo eu preciso dizer que eu errei feio no vídeo do Tab S8 comum e o motivo é esse aqui. Também tem o Tab S8 Plus e o S8 Ultra que não serão lançados no Brasil. Sim, eu acreditei que o Tab S8 Plus e Ultra não viriam para o Brasil e fui surpreendido com a chegada deles seis meses depois do primeiro modelo. O ponto é que a Samsung preferiu testar o mercado antes de lançar os seus modelos mais avançados de tablet que chegaram em agosto de 2022. Então, com a linha completa lançada por aqui, dá para explicar melhor. A Samsung trouxe para os tablets tops de linha a mesma visão dos celulares da linha S, com o normal, um Plus e um Ultra, que é o mais avançado dos três. Os dois primeiros são mais parecidos entre si, com poucas variações além do tamanho e da capacidade da bateria. E o último tem recursos que realmente diferenciam diante dos outros dois. No caso do Tab S8 Ultra, a primeira visão dele já mostra a diferença para os demais modelos. Por quê? Porque são 14.6 polegadas de display AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização. Seus irmãos menores têm 11 e 12.4 polegadas respectivamente. Aliás, o AMOLED permitiu que ele tenha sensor de impressões digitais na tela, enquanto o Tab S8 comum tem biometria no botão de energia. E o que dizer de um tablet com tela de 14.6 polegadas? A sua tela fica no meio termo entre os dois tamanhos padrão de notebook, que normalmente tem entre 14 e 15.6 polegadas. E também que ele é grande o suficiente para ser mais incômodo para segurar apenas na mão. E se a gente pensar nele como um tablet mesmo? Então, na prática, esse tamanho de tela vira praticamente um convite para que ele seja usado sempre com a capa-teclado própria para ele. A má notícia é que você tem que adquirir o acessório à parte, por mais que nesse início das vendas ela venha junto com o tablet. A construção dos três modelos é praticamente igual. As bordas são bem finas para um tablet, o acabamento em alumínio com espaço magnético para encaixar esse pen que vem na caixa, e são quatro saídas de som nas laterais, entrada USB-C e pins para o encaixe do teclado. Mas o Ultra tem outras diferenças visuais que ajudam a explicar porque ele de fato é um Ultra. Seus irmãos menores têm duas câmeras, uma frontal e uma traseira. Esse aqui tem quatro câmeras, duas traseiras e duas frontais. A mudança no sensor traseiro para caber mais uma câmera não afetou o design do tablet. Mas para você ter duas câmeras frontais, a Samsung precisou de um notch. É, um notch, entalhe, franja, aquilo que a Samsung sempre ironizou na Apple em campanhas antigas. Você pode esconder o entalhe por software, mas eu te digo que depois de um tempo usando, você não liga mais para ele. Mas ele está lá e é um entalhe. E bom, ele é um tablet, não tem muito mais o que dizer sobre o design dele, então a gente pode partir para outros pontos importantes como os acessórios. Aqui a Samsung traz um carregador de 10 watts, a caneta S Pen e a capa teclado. A caneta tem as mesmas funções presentes nos celulares premium da Samsung, com suporte a ações suspensas. Ela fica conectada magneticamente tanto à traseira quanto à borda superior. Mas o principal acessório aqui é a capa teclado. Aliás, deixa eu ser mais preciso, é uma capa e um teclado. Ela é feita em folha e se conecta à traseira do tablet por ímãs. E ainda se abre para ser um stand que apoia o tablet na superfície e também abre a parte superior para você tirar e devolver a S Pen. O teclado fica conectado aos pins inferiores e fecha o conjunto com a capa. Eu acho ele fundamental para um tablet desse tamanho. Primeiro pela dimensão, que quase inviabiliza o uso com uma mão. E segundo porque ele é muito bom mesmo. As teclas ficaram num tamanho ergonômico e com um bom espaço entre elas. E ainda come um trackpad com um tamanho bem parecido com o de notebooks comuns. Talvez houvesse espaço para o alfanumérico, mas aí as teclas ficariam apertadas e diminuiriam o conforto ao digitar. Além disso, ele ainda tem as teclas F acima dos números e, para fechar, a tecla de print screen ainda tem o modo DEX. Então é só apertar FN e DEX juntos e você acessa o modo desktop da Samsung. Por fim, a digitação é confortável, mesmo para longos períodos de trabalho. Isso também é graças ao perfil baixo e silencioso do teclado. E para quem precisa trabalhar em locais mais escuros, ele é retroiluminado. E deixa eu te lembrar de uma coisa importante antes de continuar. Se inscreve aqui no canal, para tudo que você está fazendo, lembra de se inscrever e depois aperta o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo aqui no canal, fechou? E vamos continuar. Eu fiquei impressionado com a bateria desse carinha aqui. Não exatamente pelo tamanho, mas pela durabilidade. E se você precisa de números, vamos com eles. São 11.200 mAh de bateria e suporte ao carregamento rápido de 45 watts. Infelizmente, o que veio na caixa do modelo que a gente testou é o de 10 watts, com entrada USB-A e cabo USB-A para USB-C. Se você comprar um desses e não tiver carregador mais potente, eu te recomendo comprar um. Para testar a recarga, eu usei o carregador de 68 watts do meu Moto Edge 30 Pro e consegui ótimos números. Ele foi de 0 a 100% em uma hora e 11, com 49% em meia hora e 89% em uma hora. Mas a impressão positiva ficou também no uso. Como foi apenas uma semana testando o Tab S8 Ultra, não deu para fazer testes mais aprofundados como a gente faz nos celulares. Mas também o uso é diferente de um celular para um tablet, né? O que eu posso te dizer é que depois de um dia inteiro de uso, restavam 3% de bateria e eu consegui assistir 15 minutos de YouTube com brilho em 70%. Além disso, uma carga deu conta de um dia inteiro de trabalho, com 8 horas de tela ligada. Mas apesar de ser muito grande para um tablet, ele é um dispositivo móvel. O Tab S8 Ultra tem chipset Snapdragon 8 de primeira geração, feito com processos de 4nm, mas que ainda é um chipset desenvolvido para dispositivos móveis, não para notebooks. Então, por maior que seja a sua velocidade e capacidade, seu tipo de processamento vai encontrar alguns limites quando comparado a um chip para computadores. Mas com 16GB de RAM e 512 de armazenamento interno, você não vai enfrentar nenhum engasgo em aplicações móveis. E armazenamento também não é um problema, porque além desses 512, ele aceita cartão microSD. A versão da One UI no momento que eu fiz os testes é a 4.1, com patch de segurança de maio de 2022. O Tab S8 Ultra vai se beneficiar do Android 12L, que é uma versão projetada para telas maiores, e que vai ganhar suporte aos aplicativos numa espécie de barra de tarefas, que visualmente lembra muito a DeX. Como acontece no Z Fold 4, você vai poder acessar seus apps preferidos numa barra inferior e ainda vai ter a opção de buscar todos os aplicativos nessa janela, o que vai aumentar a produtividade mesmo sem usar o modo desktop. Por falar em produtividade, pensando em aplicações de trabalho, a maior parte delas já conta com versões móveis que vão dar conta de usos comuns. Eu adaptei os meus dias de trabalho para usar somente o tablet, e esse roteiro foi inteiro escrito nele. Navegação na internet, aplicativos de edição de textos, planilha, e-mails e mensageiros funcionam tranquilamente nele. Edição de fotos e vídeos também não foram problemas para esse carinha, desde que você use a versão mobile dos editores. A Samsung tem modos customizados do Lightroom e do Rush da Adobe, então se você precisar, dá para usar bem por lá. Eu senti falta de usar o WhatsApp Web diretamente no tablet, porque quando você abre a página, o mensageiro te direciona para uma página de download das versões Android e OS e Windows. Ainda nos aplicativos de uso diário, o Instagram só funciona na vertical fora do modo DeX, e o Facebook ainda adota aquela versão esticada do aplicativo para Android que é bem insoça. E olha que para os Galaxy Z Fold, o Mark Zuckerberg e a sua turma criaram um novo design para a rede social, que aproveita melhor a tela. Eu espero que isso chegue nesse carinha. Outro ponto que valeu muito para usar o Tab S8 Ultra foi para jogar os jogos do Game Pass na nuvem. Eu conectei um controle de Xbox via Bluetooth e pude jogar meu Forza Horizon tranquilo nessa telona. Por falar em jogos, é claro que não tem nada na Play Store que consiga travar esse cara, mas a experiência nessa tela enorme não me agradou muito. Sem um controle, fica desajeitado jogar, e um tempo maior de gameplay foi cansativo nos testes. Mas por outro lado, consumir conteúdo em 14.6 polegadas é uma coisa bem gostosa, viu? Séries, filmes e vídeos no YouTube se dão muito bem com uma telona AMOLED com suporte a HDR10. E mais um benefício dessa telona é que ela pode funcionar como uma segunda tela do seu notebook com Windows 10 ou 11. Se você apertar o Windows e K, ele vai procurar o tablet e se conectar. E o Tab S8 Ultra conta com o recurso de se conectar ao tablet e você usa a proporção de 16x10 da tela e o suporte a caneta. Então se você precisa de mais produtividade, dá para usar o notebook e um tablet em conjunto. A outra forma de conseguir ser mais produtivo com ele usando duas telas é o caminho inverso. Conectar esse carinha ao monitor com adaptador de HDMI e usar a DEX nesse segundo monitor e o tablet no modo da One UI comum. Eu já falei bastante sobre esse modo na análise do Tab S8 comum, mas vale repetir aqui. Você precisa de um cabo ou um dangle HDMI para USB-C e ao conectar o monitor, o tablet permanece na One UI, enquanto o monitor mostra o modo DEX, rodando as duas interfaces ao mesmo tempo. O lado ruim é que justamente por usar essas duas interfaces ao mesmo tempo, a bateria desgasta mais rápido. Mas por fim, os dois modos são ótimos para quem precisa de mais telas. Dá para formar setups bem interessantes, tanto com a DEX no monitor, quanto com o tablet como segunda tela. E por ser um tablet Samsung, ele complementa muito bem o ecossistema da marca. Então, por exemplo, você não precisa parear o seu Galaxy Buds novamente se ele já conectou ao seu celular. Ele entende que os seus fones estão pareados na sua conta e se conectam automaticamente no tablet se você estiver consumindo conteúdo por lá. Eu gosto também do recurso de receber chamadas por ele. Por exemplo, você está trabalhando no tablet e recebe uma ligação. Dá para atender no seu Tab S8 Ultra usando o fone. Mas outro recurso que me ganhou foi poder compartilhar o teclado com outro device. Se você for em gerenciamento geral, teclado físico e compartilhar o teclado, vai abrir uma lista de dispositivos Samsung compatíveis. Eu conectei ao meu Z Fold 3 e pude escrever e usar o cursor diretamente nele. Depois você usa as teclas Command e Language para voltar a usar o seu teclado no tablet. E se você quiser usar o teclado para escrever em um dispositivo que não é da Samsung, é só procurar nas configurações de Bluetooth e parear. Para os donos de Galaxy Book, dá para fazer o caminho inverso. Em recursos avançados, você habilita a função multicontrole. E o seu notebook Samsung vai ter acesso ao tablet. E vai dar para enviar arquivos de um dispositivo para o outro, copiar e colar nos dois e por aí vai. Ele ainda tem suporte ao 5G, Bluetooth 5.2 e o som conta com assinatura da AKG. Ele é bem alto e potente graças a essas quatro saídas de som. Olha, quando eu analiso um tablet, eu normalmente passo rápido pelas câmeras, porque elas estão ali apenas por estar. E sejamos francos, você não imagina um dispositivo com o tamanho de um notebook como câmera fotográfica, certo? Mas ele tem quatro câmeras, como eu já comentei no começo do vídeo. Duas frontais e duas traseiras. Na frente e posicionadas de forma centralizada na horizontal, ficam as duas câmeras de selfie de 12 megapixels. Uma wide f2.2 e uma ultra-wide f2.4 com ângulo de 120 graus. E você vai me perguntar, mas Dante, para que uma ultra-wide num tablet? Porque a Samsung quis fazer aqui um efeito semelhante ao do center stage dos iPads. As duas câmeras se alternam para te manter centralizado em uma chamada de vídeo. Eu testei usando o zoom e gostei bastante do resultado. São câmeras dentro da minha expectativa, que produzem imagens saturadas e bem nítidas, sem grande perda de detalhes nas bordas ou fora do assunto principal. Mas nas fotos ela sofre um pouquinho, especialmente com a ultra-wide. Mas a gente está falando de um conjunto de câmeras pensado para fazer videochamadas. Eu gostei de ver vários modos além do foto e vídeo no aplicativo de câmera. Com as frontais, dá para filmar em 4K a 30 quadros por segundo e ainda se aproveitar de recursos como o modo Pro em vídeo e em retrato, que te garantem um resultado bem aproveitável para uma câmera de tablet. No conjunto traseiro, a câmera de 13 megapixels ganha o auxílio de uma ultra-wide de 6 megapixels. Mas, sinceramente, ela não precisava estar lá. Eu já não viso a habilidade real de câmera traseira no Tab S8 comum, a não ser escanear documentos ou tirar uma foto de uma apresentação. E eu vejo menos função ainda em uma pessoa segurando um dispositivo do tamanho de um Tab S8 Ultra para fotografar. Ainda mais porque, para alcançar o obturador, você vai ter que usar uma mão para segurar o tablet e ele é enorme. Só que ainda assim ela cumpre o seu papel, especialmente a câmera principal, que faz registros OK em condições boas de iluminação. Você vai usar a ultra-wide quando tiver que registrar mais informações, como numa lousa ou uma apresentação de slides. Só que ela tem apenas 6 megapixels. Então não espere a mesma qualidade das ultra-wide dos celulares da Samsung, fechou? E depois de passar por um tablet dos sonhos, com o máximo que o mundo Android pode oferecer em telas largas, a gente tem que voltar para a realidade. E essa realidade atende por R$ 12.499 no preço de lançamento. É quase o mesmo preço do Galaxy Z Fold 4 ou um pouco menos que o Galaxy Book 2 Pro. Resumindo, é muito dinheiro. Ele já baixou um pouco e pode ser achado por R$ 11 mil na Fast Shop enquanto eu escrevi esse roteiro. É inegável que ele tem recursos incríveis. Uma tela que a gente nunca viu em tablet Android e em muitos casos consegue substituir o notebook de verdade. Se a sua profissão ou faculdade não exigirem nada muito específico e se as versões móveis dos principais aplicativos da Microsoft forem suficientes para você, dá para usar tranquilamente nesse modo de notebook. Mas a verdade é que o Tab S8 Ultra é um tablet para poucos afortunados ou para nós, criadores de conteúdo, que temos o privilégio de testar produtos como esse por algumas semanas e depois devolvemos para a Samsung. A gente está falando de um tablet que não tem concorrentes no mercado Android. E sobra para o iPad Pro de 12.4 polegadas a tarefa de bater de frente com esse carinha aqui. E aí entram as vantagens de um ecossistema da Apple, de uma integração mais fluida entre sistema e aplicativos graças ao iPadOS, que é um sistema operacional feito para tablets. Só que essa diferença tende a diminuir quando esse carinha receber o Android 12L, que é voltado para telas maiores. A minha impressão, depois de testar tablets da Samsung desde o S6, é que a empresa fez a sua parte em termos de hardware, com produtos cada vez mais sólidos em tudo. Mas agora falta parte dos desenvolvedores, adaptando aplicativos Android para essa tela maior. Só que, infelizmente, um Tab S8 Ultra ainda tem um preço proibitivo, apesar de ser o melhor tablet Android já lançado e ser pela primeira vez um concorrente à altura para os melhores iPads. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários. Aliás, me fala também se você curte tablet e qual o seu uso, trabalho, estudo ou entretenimento? Deixa o like se você gostou e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga disposta a pagar esse valor do Tab S8 Ultra. Da minha parte, eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!